Bom dia a todos. Sessão extraordinária do dia 11 de junho de 2018. Antes de darmos início aos trabalhos dessa sessão, será feita a leitura de um trecho bíblico. Hoje fará leitura o vereador Claudio Miro do PSOL. Vejam como é bom, como é agradável os irmãos viverem unidos e com óleo fino sobre a cabeça, descendo pela barba, a barba de Abraão, descendo sobre a gola de suas vestes. É como o orvalho dos irmãos, descendo sobre os montes de Sião. Porque aí Josué manda a bênção, a vida para sempre. Amém. Com as bênçãos e proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento os vereadores da bancada do PDT, do PSOL, do MDB e do PP. Cumprimento também os servidores da Casa, que se fazem aqui presentes, acompanhando a sessão, a imprensa. Coloco em discussão a ata número 1937 da sessão ordinária do dia 5 de junho de 2018. Não havendo discussão, está em votação a ata número 1937. Quem for de acordo permaneça como está, quem for contrário se manifeste. Aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Nesse momento, nomeio secretário para o ato o vereador João Francisco Vendrusco. Matéria do Poder Executivo. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 49 de 7 de junho de 2018. Dispõe sobre a autorização de uso de bem público municipal e da outras providências. Projeto de lei número 49 de 7 de junho de 2018. Dispõe sobre a autorização de uso de bem público municipal e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizada a empresa Arbaz Alimentos Limitada, pessoa jurídica inscrita no CNPJ, sob o número 89 982 177 0003, dígito 6, situada na rodovia Presidente Kennedy, BR 386, quilômetro 35, marginal direita, bairro Bela Vista, no município de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, a utilizar de dois pavilhões o parque municipal de exposição Monsenhor Vitor Batistela, sem ônus, pelo período de 120 dias para o armazenamento de grãos da espécie feijão. Parágrafo 1º. A autorização que trata o capítulo desse artigo está firmada mediante a assinatura de contrato administrativo. Parágrafo 2º. A escolha e indicação dos pavilhões que terão objetos de autorização, usar, dar-se-á pelo secretário municipal da Indústria e Comércio e Turismo. Artigo 2º. Fica a empresa Arbaz Alimentos Limitada, incumbida das seguintes obrigações. 1. Responder cível e administrativamente por eventuais danos causados ao patrimônio público ou a terceiros. 2. Devolver ao município as dependências nas mesmas condições em que se recebeu, devendo proceder à limpeza e à conservação das mesmas durante a integralidade do tempo previsto para seu uso. Parágrafo único. A empresa Arbaz Alimentos Limitada ficará sujeita a quaisquer outras condições que venham a ser impostas pela administração municipal. Neste caso, levando-se em consideração o interesse coletivo como fator determinante. Parágrafo terceiro. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Vesfal, em Rio Grande do Sul, aos sete dias do mês de junho de 2018. Lídio Pedro Signori, Prefeito Municipal em Exercício, e Klebre Jônica Seruti, Secretário Municipal da Agricultura. Exposição dos motivos. Senhor Presidente, na oportunidade, e cumprimentamos Vossa Excelência, encaminhamos para a deliberação desta colenda Câmara, o projeto de lei número 49 de 2018, que autoriza a empresa Arbaz Alimentos Limitada a utilizar de dois pavilhões no Parque Municipal de Exposição Monsenhor Vitor Batistela. Os pavilhões serão utilizados para armazenamento de feijão, durante o período de entre-safra, considerando que a empresa está ampliando sua fábrica de rações da Deli Foods e necessita utilizar do espaço onde hoje está estocado seu feijão. Trata-se de uma empresa já estabelecida em nosso município, que necessita expandir sua estrutura física para aprimorar e aumentar a produção, beneficiando a arrecadação do município, gerando renda e emprego para a população. Assim, considerando a importância econômica e social da empresa, justifica-se o auxílio, pois está, neste período, sem local para armazenamento do estoque da entre-safra. As obras de ampliação precisam iniciar com a maior brevidade possível e, por isso, justifica-se a extraordinariedade do presente projeto de lei para que possa transferir o estoque de feijão para os pavilhões do Parque de Exposições e liberar o espaço para o início das obras. Assim sendo, na certeza que o presente projeto de lei merecerá a habitual acolhida, culminando de sua aprovação, reitero a vossa excelência, a expressão de admiração e apreço. Lídio Pedro Signori, prefeito municipal, em exercício. Os vereadores têm anexo, também, o pedido do empresário está em anexo para todos os vereadores, na data de 7 de junho de 2018. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer referente ao projeto de lei número 49 de 2018. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, ao parecer ao 45 de 2018, referente ao projeto de lei 49 de 2018, Dispõe sobre a autorização do uso de bem público municipal e de outras providências. Relator, Roca Antônio Querubino. Conclusões do relator. Considerando que o projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo celebrar o contrato de autorização de uso de bem público municipal. Considerando que o projeto prevê a autorização de uso gratuito de dois pavilhões do Parque Municipal de Exposição Mons. Vitor Batistela, pelo período de 120 dias, durante o período entre safra, para o armazenamento de feijão. Considerando que o projeto de lei prevê a concessão de bem público, visto a importância econômica e social da empresa no município, em que seu artigo 2º evidencia que a empresa beneficiada fica incumbida de responder cível e administrativamente por eventuais danos causados ao patrimônio público ou a terceiros, tendo que devolver as dependências utilizadas às mesmas condições que recebeu, sendo essa responsável pela manutenção do mesmo período de autorização do uso. considerando que esse projeto de lei obedece as técnicas legislativas e está de acordo com a lei orgânica municipal, não há óbice para a sua aprovação. Diante do exposto a essa relatoria, de parecer favorável ao presente projeto de lei, número 49 de 2018, Após a análise do relatório, no momento inexistente óbvio se a tramitação da proposição hora e análise, portanto, essa relatoria manifesta-se pela aprovação do presente projeto de lei. Frederico Vesfal, em 11 de junho de 2018, vereador Edson Augusto Dalmolin, presidente da comissão, vereador Jair José Figueiredo e vereador Roque Antônio Querubini. Coloco em discussão o projeto de lei, número 49 de 2018. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Oliveira de Vargas Rosato. Senhor presidente, em relação a esse projeto de lei, entendo que desnecessário o mesmo ter vindo para essa casa, eis que se trata de um ato administrativo discricionário unilateral e precário, que poderia ser feito, inclusive, pela administração pública, sem a necessidade de autorização dessa casa. Em relação ao projeto, propriamente dito, eu entendo como o único equívoco que encontra-se no corpo do projeto um período pré-determinado. E, conforme predispõe a lei, não há como determinar prazo, porque ele perde a sua natureza de ser um ato unilateral. entendo que, tendo um prazo, ocorrendo de haver um prazo pré-determinado, ele passa a ter um caráter contratual. Mas, acredito que isso seja só uma questão de vício formal. Com a palavra, o vereador Edson Augusto Dalmolim. Senhor presidente, inicialmente, saúdo a senhoria por assumir a casa no local em que o nosso vereador Lídio, que estava presidente e assumiu agora executivo. Então, saudações, desejo um bom trabalho à senhoria. Mas, voltando ao referido tema do projeto, foi muito bem lembrado pelo vereador Oliveira. Porém, vereador Oliveira, nós também tivemos essa leitura que a senhora manifestou dentro da comissão. Mas, falando com o vereador Roque, entendemos que, na justificativa do referido projeto, através da leitura da justificativa, entendemos que foi um erro formal de digitação, onde deveria realmente ter constado, até em vez do prazo determinado. Nesse intuito, foi emitido o parecer, muito bem elaborado, o relatório do parecer pelo vereador Roque. Então, entendo que até fizemos contato com a municipalidade, fizemos contato com a empresa, pelo fato dessa ampliação ser necessário, retirar essa quantidade de material que tem que ser alocado nessa cedência, autorização de cedência de espaço pela municipalidade. E não vemos necessidade de fazer alteração agora, e mandar o projeto de volta, pedindo alteração só por causa de uma colocação de uma palavra. Então, a empresa está ciente, a municipalidade está ciente, que o prazo estabelecido é até 120 dias. Então, realmente fica por ser uma autorização de uso do espaço, e não uma locação. Então, como não tem ônus, não tem ônus para a municipalidade, e todos os encargos necessários, manutenção no período, são responsabilidade de quem vai receber essa área para alocar e depositar esse material. Entendo que há de aprovação tranquila pela Casa, mas, mesmo assim, ressalto, muito bem observado por vossa senhoria, a parte jurídica da questão. Mas nós temos tranquilidade para fazer a relatoria, que foi muito bem feita para o vereador Roque, e que está em apreciação agora, e oriento a todos os colegas vereadores, pelo menos da minha bancada e da comissão, que podem votar favorável ao referido projeto de lei. Está em discussão? Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei nº 49 de 2018. Quem for de acordo permaneça como está, quem for contrário se manifeste. Aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Não havendo explicações pessoais, nos encaminhamos para o encerramento da sessão. Novamente, quero agradecer aos servidores da Casa, à imprensa, aos vereadores pela disponibilidade, aos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, pela brevidade dos parecer, e agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado.